Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV e quem tá voando comigo aqui mais uma vez é o outro jacaré por aqui ó vamos chegar lá próximo da operação mantendo os limites aqui de segurança sempre mas tem um jacaré voando por ali ó chegando até o ponto de instalação nesse momento vou girar pelo lado de cá e aí a gente acompanha a instalação de mais essa peça que deve ser colocada aqui nesse local do lado de lá tá um pouco mais complicado devido ao outro guindaste né mas eu posso até ficar aqui pelo lado de fora das estruturas né longe do raio de alcance e do braço do próprio guindaste ó a peça vai chegando aqui nós estamos na manhã do dia 17 de abril de 2021 esse sábado aqui bacana tá frio hoje cara impressionante aqui em chinelo bermuda e camiseta tô morrendo de frio aqui tô ficando no carro intervalo entre os voos então vento bem forte aqui aqui também ó a peça deu uma balançada por ali acredito que devido ao ação dos operadores que estão lá na parte de baixo né deram um tapa na coruja ali e a peça girou um pouco do lado de cá aqui ó e vai jacaré voando aí mais uma vez vão subir um pouco mais e vão chegar no local na plataforma da dica para onde que ele vai né então ele deve ir para esse local aqui então nesse momento jacaré vai voando chegando até o local de instalação o tempo salvar também aqui ó é mais um jacaré contra as nuvens por ali e por aqui fica mais fácil de mostrar devido à iluminação né e agora posso manobrar aqui o lindaste tá ali paradinho e agora tô com o meu dono no visual e agora a condição excelente para acompanhamento deve ser instalado nesse próximo lance aqui de pilates ó e a peça vai chegando mais próxima lá agora bem aqui nesse local vai chegando mais uma das peças por aqui ela já está na posição que ela deve ficar né deve ficar nesse sentido realmente aquela parte mais reta vai se apoiar nas costas do topo da coluna por ali e a outra vai apoiar naquela chapa da do suporte um pouco mais baixo e ser parafusada ali naquele local e agora a plataforma vai chegando próxima ao local de instalação agora o trabalho é com os operadores na plataforma ali ó tem que tomar cuidado aqui só com o lindaste tá apontado por lá de lá e não tem como vir para cá então tá seguro lateralmente e aqui eu vou parar fora do limite do arco do estádio né então vai chegando mais um uma viga de jacaré no local vou instalar lá embaixo primeiro acredito que essa seja um pouquinho mais fácil instalar né devido à posição na parte de baixo ela vai se encaixar ali pela própria gravidade vai se apoiar na parte de cima o que eu percebo as mais difíceis de instalar pelo menos para a gente que é leigo olhando daqui né o pessoal da montagem que pode confirmar com a gente por ali ó então aquela aquele suporte como é colocado ali em ângulo a tendência dele ficar se afastando né ali para a parte da frente então das vezes que eu acompanhei uma das operações mais difíceis pelo menos para a gente que é leigo olhando aqui era aquele suporte ali de baixo o suporte da viga de jacaré ó a peça vai chegando aí na posição nesse momento agora é chegar com a peça mais próxima ali estamos próximos no zoom agora vai chegando lateralmente ali já tá mais ou menos na altura estou acompanhando aqui no visual também tá dando para ver aqui da rua se vocês tivessem aqui na obra você estaria vendo essa operação completa por aqui então ali a gente tem agora eles vão direcionando ela para o local quando chegar aqui exatamente agora já ia sair eles conseguiram alinhar a peça olha só tá quase alinhada tá um pouco acima e um pouco lateral também quando tiver próximas vão trazer aí no no braço para o alinhamento e aí coloca o espino ele sinalizou alguma coisa para o operador por aqui dá para perceber que ela tá um pouquinho só fora do alinhamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora parece que chegou no lugar estão ali dando as marteladinhas ali a espina já deve estar colocada não dá para ver daqui a espina é aquela ferramenta que alinha os furos ali da e da peça e lá que ela fica alinhada e coloca os parafusos tem uma sombra aqui daqui eu não consigo ver talvez vocês em casa já estejam vendo e aí e os meus amigos aqui e com a parafusadeira chegaram da saudade deles aqui vão começar a parafusar as estruturas e no momento que estão alinhando a peça ali ó e aí ela parece que deu uma sinalização lá pro operador dedos para cima em movimento quer dizer suba a peça né só suba um pouquinho já deve ter parte do parafuso alinhado agora vamos subir a outra ponta aqui vão colocar ali de maneira preliminar né para depois iniciarem os apertos por ali subiram mais um pouquinho parece que ficou um pouco mais fácil até te acompanhar bom dia tudo bom já estou encerrando esse aqui então pessoal eu vou então encerrando esse vídeo por aqui mostrando a instalação da viga jacaré e se vocês gostaram desse vídeo deixem um like compartilhe e se inscreva em nosso canal é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e aí 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 e aí